Então, vamos começar. Nós precisamos corrigir o exercício 11. Sim? Eu não lembro. Foi o exercício de ontem. Então, era o finalzinho do exercício de ontem para completar com Just, Already, Yet, Ever, Never, and Still. Número 1. Pode ir aqui mesmo? Pode. Todos os exercícios agora podem deixar no livro. Quando for alguma atividade diferente, ou eu vou pedir para vocês fazerem em PowerPoint para compartilhar nas aulas do Zoom, ou vai ser alguma atividade para vocês responderem no próprio Classroom. Enquanto nós estivermos usando o livro, as respostas podem ficar no livro mesmo. Beleza. Então, Léo, pode começar a ler e ir respondendo já. Please. Léo, me chamou? O exercício também, você respondeu? Eu? É. O quê? Respondeu o exercício number 11? Não, né? Não, né? Acho que não. Não. Ok, Matheus. Você sabe o que ela faz? Sim, respondi. Please. É, respondi. Tudo? Lê até o ponto, aí depois eu vou chamando o próximo, tá? Tá? Ok. Um... Um... I have never seen it... Uh... Up for... Ok. Number one, I just... I just... Hmm... I'm reading. Ok. Uh... I just seen... Uh... Up for... In... To... 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 Tá isso? Eu perdi. Qual que é o 2? É o que você vai ler agora. É na... Você respondeu, John? Achei, achei. Achei já. É que eu pensei que o Matheus já tinha falado a 2. Não, não. É só o teu ponto. Aí eu vou chamando vocês. Ah, tá. Desculpa. Não problema. Eu estou muito emocionada porque eu já fiz um curso online antes. Eu nunca. Lucas. Lucas, número 3. Oh, caramba, eu estou mutado. Que merda. Deixa eu falar de novo. Eu tenho apenas comprado um sketch pad and special drawing pencils. Mas eu... A 4 eu não fiz porque eu não faço a mínima ideia de qual que é. Ok. Então, eu só terminei a frase. Só terminei a frase. Eu não compro e usei o em alguns outros equipamentos. Número 3 é already. And number 4 still. Número... Isadora. Eu me mandei a tutora e pedi a ela se ela nunca tinha visto no curso antes e ela disse não. Eu fiz um monte de desenho quando eu era mais jovem, mas eu nunca tinha visto ninguém o meu trabalho. Muito bom. Julia Seven. Eu prometi enviar ao tutor algumas desenhos, mas eu ainda não fiz. Eu estou um pouco nervosa. Julia, Julia já foi... Evelyn. Of course we can. E while it's done, ela já saiu algumas resource for Ali e o Alonso. Por último, ela já cesta alguns dos seus artigos literários. Então, essa foi a resposta. Acertaram? Sim. Acertei ou não só? Nossa. Posso mudar? Pode. Pode. Great. Lembram do vídeo ou precisa passar novamente para poder responder? Não lembro muito bem. Eu só lembro que ele não estava me escutando. Tá. Então, eu vou colocar ele de novo porque nós temos que pegar algumas frases para poder responder os exercícios, tá? Eu não lembro. O que é isso? Oh, 416-452. Ah, eu sei. Thank you. Ei, o que era que era? O que era que era? Sorry, o que era que era? O que era que era que era que era? 416... Ah, non, 416. Ah, 422. Ah, eu já li já li. Eu já li já li. Ah, eu não sei. Não, não. Ok. Ok? Alright. Andy, o que é? Hey! Have you passed the supermarket yet? No. Great. Could you buy some butter, milk, and eggs? Right. We haven't got any butter, milk, or eggs. No. Not buttermilk. Butter and milk. Oh. What was that? Pancakes. Ok. Buttermilk, pancake mix, and butter, milk, and eggs. Okay. Is it better with the description side? Yes. It's better. Why is it sometimes necessary to ask someone to clarify what they said? Can you add more reasons to this list? Sometimes people speak too quickly, use a word I don't understand, speak at the same time, talk about a topic I don't know, speak too quietly. Então, além desses motivos aqui, quais outros motivos nós pedimos para a pessoa falar novamente ou explicar melhor uma situação? Use a word I don't understand. Yes. What else? Speak too quietly. Speak too quickly. Speak too quickly. Too quietly. Yeah. Or talk about a topic I don't know, maybe. Yes. Okay. Choose the three most important reasons why you sometimes don't understand what people say in English. What are the reasons? One. Three reasons why I don't understand how someone says something in English. It's better. What? Speak too quickly. Speak too quickly. It's better. It's better. It's better. It's better. It's better. When they say together. Or maybe when they say a word that you don't know. What do you do when you don't understand what someone has said? What do you do when you don't understand what someone has said? It's better. It's better. It's better. It's better. Ask her to say again. What do you say? And hear. What do you say? What do you say? Então, aqui nós temos alguns exemplos do que pode ser dito. When you are listening to someone, you can show you understand by saying things like I see, got it, ok, and uh-huh. Então, a mesma coisa que nós fazemos no português, né? Se tem alguém falando, quando nós entendemos, nós geralmente dizemos sim, uh-huh, beleza, tá, entendi. Então, no inglês são essas palavrinhas aqui que são utilizadas. Lembrando que geralmente nós usamos uh-huh quando nós temos uma certa intimidade com a pessoa. When you don't hear or understand something, you can let the other person know you need clarification. Então, se você não entende ou se você não ouviu, você precisa mostrar pra pessoa que você não está entendendo, né? Então, você pode usar expressões como what or uh-huh quando você precisa de explicações mais simples. Lembrando que o uh-huh é só quando você conhece a pessoa, tá? Quando você precisa de uma explicação um pouquinho maior e você não tem muita intimidade com a pessoa, você quer ser mais educado e mais formal, geralmente nós usamos Então, principalmente quando você vai pedir uma informação ou você acabou de conhecer a pessoa e não tem muito contato com ela, é necessário usar o sorry e o please, tá? Dependendo de como você perguntar algo pra uma pessoa, mesmo ela sendo estranha, ela, se você não for educado, tem pessoas que não respondem, que te deixam falando sozinho. Ok? Então, aqui mais um exemplo. Do you think you could say that again? Please. Então, aqui ele usou o please. Tudo bem? Yes. Quando viajar para outro país e não conhece a pessoa, não tem muito contato, principalmente se for uma pessoa idosa e você for pedir informação ou alguma coisa, nunca diga pra pessoa o WhatsApp, porque geralmente ela responde que o que tem em cima, ela leva ao pé da letra a expressão e fala que o que tem em cima é o céu. Bem feio. Mais isso. Número 4. Answer the questions. What did you ask his teacher to clarify? Então, qual foi a pergunta do Max para a teacher? O que ele perguntou? A página. Yes. To repeat the page. What did you ask, Max? O que o Dave perguntou? A mesma coisa, né? Ele perguntou quais eram as páginas, né? Ah, quais eram as páginas. Stay on guard. Excuse me. Watch it. Um, número seem 2, na segunda parte do vídeo, número um, Why couldn't Max understand Andy? Por que que o Max não entendeu Andy? Because of the noise. O que o Max vai comprar para o supermercado? Mancega e leite. Butter. Ops. Meio. Eggs. Farina. Pancake mix. OK. Espera só um pouquinho. No problem. Tem um cachorrinho aí que está bem agitado, né? Deve ser muito meu vizinho. Posso mudar? Pode. Número 5. Watch the video again, complete the expressions Max uses to ask for clarification. Número 1. 2. 5. 1. Sorry. With his teacher. Sorry, so why? Conseguiram pegar? Didn't. 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 Oh, no. Oh, no. No. Vou separando por barras, tá? Didn't. Quite. Catch. Catch. Quote pages. What if his classmate they... What? 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 Say. Say. And next with his roommate Andy. What? Watch again. What was that? Number 6. Match each situation 1 to 4 with a list of appropriate expressions to use A and D. So, aqui nós temos os números e aqui as letras. You didn't hear what a friend say. Um... Maria, como ficou a number one? Letter? Maria? Are you there? Are you there? Laura, number one. Letter? C? Si. Number 2. You didn't hear what your boss said. Isa? D A Ops Here is number two Could you repeat that, please? Could you say that again? Sorry, I didn't quite catch that Então, como ele estava falando com o chefe Ele usou aqui, ó Please, começou a frase com Could, usou sorry Tá, então ele foi mais Formal Number three, you didn't understand What a classmate said Lucas Lucas Tira o microfone do mudo Eu acho que o Lucas não está mais na cal, não Ah, então pode você, você, Aguilar Nem que eu É falar, Aguilar Ah, tinha que avisar que ele não estava mais, né? Ficar esperando ele Thank you Até a pouco perdi no dia que a gente parou, desculpa Aqui, ó, number three You didn't understand what a classmate said Então, quando você não entende o que um colega da sala falou Qual situação você usa? B ou D? Um minutinho A, D D, perfect And number four You didn't understand what your teacher said Here, letter B You can go over that again Sorry And so And so Tire aqui Seven Seven With a partner Think of at least five different Ways to make these expressions less direct and more polite Say that again Como pode ficar? Seven Number one Nós, como que nós podemos, de uma maneira mais, é, direta e formal Como que nós podemos pedir pra uma pessoa dizer a mesma coisa novamente? You go over that again You go over that again You go over? Pode ser Então vamos usar o code aí no comecinho O code over that again E o please no final O que mais? O fato de pedir, de usar say that again Se nós colocarmos o code na frente E o please no final Já muda totalmente aí a frase Pode usar o can também? Pode Mas é que aqui, ó No caso ele tá pedindo pra ser mais polite Então mais formal Mas pode Can you Pode ser o can you say that again Ou can you repeat that, please? O que mais? O que mais nós podemos usar? Pelo menos mais um Sorry But what you mean Sorry? I'm sorry But what you mean Explain that Só me Hold your Mind Coloca o please aí no final, tá? Só pra ficar aí mais Formal Eu vou colocar o 2 aqui embaixo 7 2 I don't understand Quando você não Entende O que nós podemos usar? What? What? É que tá bem formal Então vamos acrescentar What is your point? Please Então aqui é como se fosse Qual o seu ponto de vista? Qual a sua ideia? Exatamente Tá meio difícil de entender O que mais? Repeat, please Repeat Podemos usar What? Did You Min Então o que você quis dizer? Mais um Um bem facinho aqui O Pude E o Explain Ok? Ok O 8 e o 9 não eram Para responder Posso mudar? Só um pouquinho Que eu vou pegar Ok No problem Ok Learning Learning the hard way Então aqui nós temos As formas contraídas Do S E do V When we speak We often join words together Using contraptions For example As an auxiliary Has Contrações To As Então quando nós usamos O verbo To have Usamos o has Aqui na terceira pessoa Geralmente fica contraído Só o S Então vamos prestar aqui A atenção na pronúncia Life's taught me to be kind He's learned many things I've learned to be patient Então aqui na hora de falar Parece que está no plural Porque ele está enfatizando O life's O he's E no I've Aqui no I have Tudo bem? Só na hora de falar mesmo Que é para Prestar atenção aqui Enfatizar essas palavrinhas Número 2 Find the contractions How is it Contractions Pronounced S Z Or V Então Como Qual a pronúncia Mais forte Tem som de S De Z Or de V No I Tá Qual delas aqui É mais forte Onde tem Quais são as partes Aqui da frase Em que tem as palavras Que estão contraídas Número 1 Aqui ó We Number 2 Fats 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 Five 3 Denys Denys 4 Youth Youth And 5 It It Don't hear We Listen To The Listen 1 We 2 Pats Five Three Memories S 4 Youth F Five It S Dave Então Acertamos aqui Todas Exercise Number 5 Antes de ouvir Ao listening Vamos Completar aqui ó Which life lesson Do you think He's learned Então nós vamos Escutar uma pessoa Falando sobre Lições de vida Qual delas Vocês acham Que ele Aprendeu Work makes you Happier Money isn't Everything Work isn't The only thing In life To be successful You have To work hard Or there is Nothing more Important Than family Quais delas Vocês acham Que ele Aprendeu Ou que ele Vai falar a respeito Antes de ouvir O listening Work Work Que mais There's Sita Work isn't The only thing In life Only this Yeah To be successful To be successful You have to Work hard Ok Let's Listen Well I've learned the hard way That's for sure I'm 35 now And I've been the owner of my own business for 10 years I was only 25 when I started my food delivery company And I've worked hard ever since In my 20s I spent evenings weekends and holidays working Although I became successful I wasn't happy I didn't have time to see my friends or family and I never took vacations I was lonely and tired most of the time So for the last couple of years I've lived my life differently I've learned to relax and enjoy myself I hired more employees to do the work so I can take time off I've traveled to exotic places and I've started some new hobbies I have guitar lessons and I've joined a baseball team I've even registered to do an online meditation course It took me a long time but I finally realized that life isn't just about work I'm much happier now So what is he talking about? Ah, a última né? Quais foram as lições que ele aprendeu? Vou colocar aqui de cor diferente There is nothing more working Work isn't only things in life Então aqui ó, é a certa E a última? Nothing more important than family Money isn't everything too Então aqui acertamos apenas um Ok? Eu vou terminar essa reunião Já mando o link pra começar de novo Tá? Porque tá acabando já So see you soon Bye 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 bye